E aí você que tá ligado na programação da TV Paraíba Educa, tudo bem com você? Eu sou Luiz Eduardo e tá começando mais um programa Hora do Intervalo. Olha só, hoje a gente vai trocar uma ideia com o Milton Dornelis, que tá à frente do Primo. Você já ouviu falar do Primo? É o programa de inclusão através da música e da arte aqui na nossa cidade da Paraíba. Esse programa tem por objetivo incentivar a cultura através da música e da arte aqui no nosso estado com os nossos estudantes. É um programa super bacana e que a gente vai conversar com o Milton, que tá à frente do Primo, pra entender um pouquinho mais sobre como é que ele funciona aqui no nosso estado. Não sai daí que o nosso papo tá super legal. Milton, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite pra gente trocar essa ideia aqui, conhecer um pouquinho mais sobre o Primo. Mas antes eu queria falar um pouco sobre você também, que você se apresentasse pra quem tá nos acompanhando em casa, de ser seu nome, o que é que você faz aqui na nossa secretaria e um pouquinho também da sua carreira, se apresentasse aí pra quem tá nos acompanhando. Tá bom. Sou Milton Dornelis e sou músico, compositor e trabalho com gestão pública há muitos anos também. Atualmente eu estou como secretário executivo de cultura do estado da Paraíba, em parceria com a Secretaria de Educação, auxiliando o nosso grande amigo, grande gestor, Cláudio Furtado, na gestão do Primo, que eu já tinha tido essa experiência anteriormente e fui convidado por ele, pelo governador João Azevedo, pra auxiliar na condução do programa. E estamos fazendo isso ao longo desses anos, né? E é um programa que eu tenho um prazer imenso de fazer parte dele, é um programa que renova as pessoas, né? Renova, cria perspectivas concretas de caminhos para caminhos positivos, né? Então, assim, o Prima tem muita história, muita história importante. Ele existe desde 2012 e está espalhado pelo estado da Paraíba. Ano que vem estaremos já comemorando 10 anos da criação do Prima e estamos já preparando uma comemoração à altura da importância do programa e, sem dúvida alguma, está entre os grandes programas do Brasil, não é só da Paraíba. Digo isso porque tenho contato com outros programas semelhantes, inclusive participando de bienais de música, né? De música inclusiva. Tivemos a oportunidade de ir a Minas Gerais e Belo Horizonte fazer parte de um programa, de um encontro como esse e das dezenas de programas que estavam presentes, contando suas histórias, apresentando seus trabalhos, o Prima está entre os quatro grandes, maiores programas dessa natureza no Brasil. E foi surpreendente porque, enquanto estamos aqui só entre nós, nós não temos a dimensão exata do que é o nosso trabalho. E quando temos referências que possam contribuir para uma melhor avaliação, tanto a nível de organização, de extensão, de capacidade de atendimento, profundidade, resultados obtidos. Então, você vai, você toma, entra em contato direto com a realidade, né? A partir das experiências apresentadas, não são suposições, não são dados. E pelos trabalhos, pelos relatos que são colocados nesses encontros, né? Então, assim, voltamos extremamente orgulhosos, satisfeitos e mais atentos, porque foi quando a gente percebeu o tamanho da nossa responsabilidade. Quando você se depara com esses dados, a sua responsabilidade aumenta muito mais. Muito mais. É aí que você vê que você tem muito por fazer, você percebe que você tem que corrigir sempre os seus erros, essas avaliações são importantes, porque o que é bom, o que é bom, o que é positivo, a gente já sabe. Nós temos que ter a capacidade, a coragem de olhar para onde precisamos melhorar. Essa é a grande vantagem de você trabalhar em equipe e trabalhar com uma equipe que tenha a capacidade de desenvolvimento do pensamento crítico no sentido da construção, né? Você olhar para o seu trabalho criticamente e saber aonde você apontar os dados positivos e os dados negativos para a melhoria do próprio programa. É isso. Perfeito, Milton. Eu queria saber agora como é que você explicasse um pouquinho como é que o programa funciona na prática, digamos assim. Como é que ele chega aos alunos, o que é que é desenvolvido pelo programa com os estudantes. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre essa questão prática, digamos assim, do Prima. O Prima, ele é a sigla do Programa de Inclusão Através da Música e das Artes. Atualmente, existem 23 polos em 15 municípios da Paraíba. É um programa de música orquestral. O que é isso? Música com instrumentos e repertórios arranjados para exercício de música de orquestra. e é uma ferramenta complementar que tem dado resultados extremamente positivos. O que é isso? O Prima, ele não é matéria obrigatória. Não é matéria obrigatória. Ele é um programa da Secretaria de Educação que oferece essas ferramentas. A música como meio. A música como meio. E o que isso implica? Para você trabalhar em orquestra, você tem que ser disciplinado, porque você trabalha... É prática de música em conjunto. Conjunto. Então, assim, você tem que tocar junto com o seu amigo, com os seus amigos, com as suas amigas, para que soe bem a música. Isso envolve disciplina, envolve atenção, envolve estudo, envolve compromisso, responsabilidade. E isso reflete, isso reflete numa melhor socialização dos alunos, reflete isso com dados concretos também, reflete um melhor desempenho escolar, formal. Isso reflete no comportamento das pessoas, na interação entre as pessoas, no desenvolvimento de aprender a trabalhar os seus direitos de cidadania. E isso desenvolve muito a empatia também, se se colocar no lugar do outro. Então, assim, o PRIMA, ele existe com esses conceitos. Esses conceitos. E ele é oferecido dentro do calendário escolar, porque ele é um programa da Secretaria de Educação, e tem parcerias também com a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Desenvolvimento Humano. Mas, assim, a Secretaria de Educação é a grande responsável até hoje pelo desenvolvimento do programa, tanto a nível material, como pessoal. e ele é oferecido dentro desse período escolar, com matrículas primeiro semestre e segundo semestre, as matrículas preferencialmente para os alunos veteranos e a procura também para novatos todo semestre. Você tem que estar matriculado na escola. É um programa que atende preferencialmente alunos da rede escolar estadual, mas que é aberto também, dentro dos critérios colocados pelo programa, aceitar alunos, caso não sejam preenchidas essas vagas oferecidas pelo aluno da rede estadual. É um programa também que prioriza alunos e alunas em situação de vulnerabilidade social. é um programa que oferece, além dos professores, do espaço de ensino, também oferece empréstimo de instrumentos, muitas vezes instrumentos muito caros, que os alunos não poderiam comprar, não poderiam adquirir. Então, isso, o aluno, dentro do seu período escolar, ele entrando no Prima, ele pode fazer parte desse programa até ele ir para a universidade. Então, assim, do ensino fundamental até o término de seus estudos, ele pode se formar ali, pode receber os ensinos básicos, e com isso nós já temos muitos alunos que já estão cursando o nível superior de música e também outros cursos, porque o Prima, ele utiliza, como falei, a música como meio. Você, se quiser, você poderá futuramente ser um músico profissional. Mas ele, antes de querer lhe formar como músico, ele quer lhe oferecer ferramentas para que você se fortaleça enquanto pessoa para a sua caminhada, sua caminhada de vida. E o Prima tem recebido resultados fantásticos, existem depoimentos emocionantes, alunos, pais de alunos. E o critério para você fazer parte, além dessa questão da escola, é a ordem de chegada. Você não existe uma seleção. Existindo vaga, você, o aluno, estando dentro desses critérios colocados, esses critérios básicos para que ele ingresse no programa, ele será aceito. Com dois, três meses de avaliação, aí o professor, a professora vai acompanhando o desenvolvimento nesses primeiros meses, o desenvolvimento básico. E aí, se essa avaliação for positiva, já com três meses, dois, três meses, o aluno já recebe o seu instrumento para ficar com ele na sua casa, para um melhor desenvolvimento das suas habilidades musicais. Então, ele escolhe o instrumento que quer tocar, também podendo, com um prazo, ele mudar de instrumento também. Porque, às vezes, o aluno se encanta de imediato com o instrumento, mas depois descobre outras sonoridades, outras aptidões, outros encantamentos por esse instrumento. E também o professor, percebendo isso, também auxilia esse aluno, essa aluna, a fazer a melhor escolha para a sua identificação com o instrumento. Então, os seus critérios básicos são esses. Muito bom, professor. A gente, como você falou, o nosso papo é curtinho aqui, é só para a gente se conhecer um pouco melhor. Mas, antes de encerrar o nosso papo, eu queria que o senhor falasse assim, a respeito de como é que você acredita que a música, a arte, ela tem esse poder de transformar a vida. Você, como artista, como músico, você acredita que programas como o Prima, que oferecem essa introdução, essa inclusão dos nossos jovens através da música, através da arte, ela tem essa capacidade realmente de transformar a vida, de mudar os caminhos dos nossos jovens? E por quê? A arte é um elemento diferencial na vida. A arte, todas as pessoas que se interessam por arte se interessam pela vida no sentido mais amplo da palavra. A arte, ela tem essa capacidade de contribuir para o entendimento da sua sensibilidade. Essa sensibilidade todo mundo tem. Então, assim, é quando você vai recebendo informações e você vai fortalecendo, ampliando, alargando, aprofundando essa sensibilidade, e essa sensibilidade é possível a partir das trocas, das trocas de informações. Porque não adianta eu ter informação só para mim também. Eu não sou isolado, eu não vivo isolado. Então, assim, nesse aspecto, a arte tem essa capacidade. Porque no momento em que você vai se permitindo sentir, observar, e você não precisa... A arte não é só... Tem só esse poder para quem desenvolve a habilidade de trabalhar com uma linguagem artística. Não. Para quem recebe. Qualquer pessoa que se interesse por arte. Seja quem produz, seja quem consome, seja quem esteja perto. Isso irradia, isso reflete nas pessoas. Porque quem procura o caminho das artes, antes de qualquer coisa, está procurando o bem-estar, o equilíbrio da humanidade, está procurando o bem-estar de todo mundo. Então, eu acredito que a arte, a arte sozinha, nada sozinho faz nada. Mas a arte tem uma capacidade, dentro dessa complexidade de vida e de organização social, de ser um elemento de equilíbrio, de beleza e de, digamos, de solidariedade entre as pessoas. Muito bem. Professor Milton, muito obrigado por sua participação. Foi um prazer receber você aqui. A gente toce pelo sucesso, pela continuidade do Prima e que ele siga transformando a vida de muitos jovens. Muito obrigado, viu? Tá. Obrigado. Até a próxima. É isso aí, galera. Está chegando ao fim mais um programa Hora do Intervalo. Muito obrigado por sua audiência e te espero no próximo programa. Tchau, tchau.